O que é um bode assanhado? Não é nada disso, é um bode assanhado Atencou um homem que morreu encachaçado A meia-noite antes do cantar do galo Ali tem barra bufado, vem cantar e vem gemer O velho ali, asfialia, passando e o preto Foi falando, paguei uma que eu bebeu O velho ali, escorreu mesmo, está maluco E o preto foi falando, paguei uma que eu bebeu Alô, meu amigo J. Batista, cuidado com o bode, meu irmão Mas eu bebia, eu comia com farinha Mas depois saí da linha Mas eu peço pra vocês Pra não beber, pra não morrer embriagado Que a pinguinha é muito boa Mas é triste o resultado Pra não beber, pra não morrer embriagado Que a pinguinha é muito boa Mas é triste o resultado